Oi pessoal, aqui é a Jeine e estou começando mais um vídeo de o que eu comi em tal dia. Hoje é domingo e hoje então eu vou gravar o que eu comi de vegetariano no domingo. Domingo geralmente a gente come coisas diferentes, né? Eu vou tentar fazer alguma coisa diferente aqui hoje e vou mostrar pra vocês. Agora é café da manhã, então bom dia pra quem tá me vendo de manhã. E eu estou fazendo aqui uma tapioca e eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse vídeo vai ser tipo um vlog de coisas que eu comi durante o dia e eu acho que vai ficar bem legal assim. Faz tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo, mas acho que vai ficar legal. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que eu vou comer no domingo. Ó, eu estou fazendo aqui uma tapioca e eu acho que ela já tá pronta. Sim. Quando ela começa a sair assim da frigideira, é que tá pronto. E eu vou rechear com banana e pasta de amendoim. Eu comprei essa pasta de amendoim aqui, não é propaganda pra marca, tá? Mas é. Comprei ela em bisnaga assim e eu achei meio prático assim, só que eu achei que ela é mole, ó. Eu não gostei do fato dela ser mole. Geralmente as pastas de amendoim não são moles assim, eu não sei o que aconteceu com essa pasta aqui. Alguém que já comeu essa pasta de amendoim, me fala se ela é assim mesmo, porque eu tô achando muito estranha. Vou tomar também aqui o café com leite de sempre. Eu amo tomar café com leite, eu amo café. Também vou comer aqui dessas bolachas maisena, que eu gosto. Gosto de mergulhar no café, sim, eu tenho esse gosto e eu acho maravilhoso. E é isso que eu vou comer então agora de manhã, porque agora também já tá meio tarde, então eu não vou comer muita coisa. Tô sentada aqui no chão agora porque eu quero mostrar pra vocês uma planta que eu comprei, que é uma pan, que é uma planta alimentícia não convencional. Vou mostrar pra vocês se ela está aqui, ó, bem linda. Essa aqui é a orapronobis. Existem várias espécies, né, de orapronobis. Eu não lembro exatamente qual que é essa, mas é aquela que tem os galhos fininhos e vai crescendo muito. E eu vou mostrar aqui pra vocês, porque agora eu vou regar minhas plantas. Eu tenho algumas plantinhas aqui. E eu comecei a fazer uma era de batata. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas eu vou mostrar pra vocês. Ela tá ficando linda e enorme. Bom, então como eu falei, essa aqui é a orapronobis. Ela gosta de meia sombra. Eu tô deixando um pouquinho aqui no sol, nesse horário, porque agora é de manhã, então o sol não é tão forte e ela gosta um pouco desse sol. Vou regar aqui. Eu não tenho regador. Gostaria muito de ter aqueles regadores chiques, sabe? Que você aperta assim. Eu vou tentar achar e pôr uma foto aqui, mas eu queria muito daqueles. Eu acho muito lindo. Eu tenho essa plantinha aqui também, que eu não lembro o nome dela agora também. Eu só tenho as plantas, eu não lembro o nome. Essa aqui ela dá flor, mas até agora ela não dá flor. Eu tive que replantar ela, cortei vários pedaços, ó. E replantei, porque ela tava num vazinho, gente, desse tamanzinho assim, ó, pequenininho. E ela caiu no chão. Aí eu percebi que era a hora de fazer a troca de vaso e ter que cortar ela em vários pedaços e plantar aqui. Antes eu deixei na água, né, pra criar raiz e tudo mais. Deu certo. E essa daqui também, que infelizmente não está muito bonita, porque eu deixei no sol e ela queimou. Muito esperta, deixei e não pode. Essa planta não gosta de sol, ela gosta realmente de ficar na sombra. E eu acabei deixando no sol e não entendi por que que eu deixei no sol. Sendo que eu sei que ela não gosta de sol, mas eu deixei. Eu não lembro o nome também dessa planta. Também tá na hora de trocar de vaso, ela tá enorme. É uma planta que eu vi num dorama que eu assisti, que é a planta... É a árvore do dinheiro. As pessoas que tem essa planta atraem muitas riquezas. Achei muito legal isso que eu vi no dorama. Olha as folhinhas, ó. Coitada das folhinhas. Ficaram todas amarelas. E outras queimaram mesmo, de fato. Essa daqui. Essa queimou. Daí eu tô tentando recuperar ela aqui. Eu acho que vou ter que replantar. E a era de batata que eu falei é realmente uma batata doce, gente. Sim. Eu vi na internet e falei, vou testar. Aí ela está enorme, ó. Enorme, enorme, enorme. Esse fio aqui. Fio não. Essa parte, né. Eu estou até pensando em cortar um pedaço aqui e colocar na água pra ver se nasce raiz. Estou com medo, na verdade, de fazer isso e estragar tudo. Mas tá enorme. Eu achei tão linda essa folhinha. Bom, agora chegou a hora do almoço e eu vou preparar umas comidinhas pra já ficar pronto também durante a semana. Pra hoje eu vou fazer ibe de abóbora cabotinha que é muito gostoso. Eu amo comer isso. Então eu vou fazer hoje. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. E hoje eu pretendo fazer pão de beijo e bolo de banana. Hoje o dia tá... Hoje o dia tá culinário. E também eu já vou deixar cortado algumas coisas e deixar congelada. Porque facilita muito a vida durante a semana. Essa é a dica. Já deixa os legumes todos cortados. Já congela alguma parte, por exemplo. Deixar a cenoura ralada já congelada ajuda bastante também. Na hora que for fazer ela ralada, que já foi congelada, ela fica bem molinha. Fica parecendo um creminho, então fica uma delícia. Folha de couve, por exemplo, já deixar toda picotada pra usar durante a semana. E me facilita bastante. Eu acho que pode ajudar alguém. Então vamos lá que eu vou fazer o almoço. Aqui na panela de pressão agora eu vou colocar duas batatas. Eu fiz um risquinho no meio. Pra poder facilitar na hora de tirar a casca. Vou cozinhar aqui por uns 5 minutos. Pra poder fazer o pão de beijo mais tarde. Agora eu vou fazer uma lentilhada. Só não vou usar isso aqui. Isso aqui é pra fazer salada. Daí eu vou colocar aqui cenoura, vagem e mandioquinha na lentilha que eu vou fazer. Vou refogar ali então o alho e a cebola. Que tem um cheiro maravilhoso, gente. Eu amo o cheiro de alho e cebola frito no óleo. Muito bom. Bom, finalmente o almoço ficou pronto. Aqui a lentilhada, o quíbe, o arroz. E aqui uma salada de rúcula com pepino japonês. Duas horas da tarde já, gente. Demorei pra fazer. Por isso que até eu não fiz mais coisas. Mas isso aqui deve estar uma delícia. E eu vou comer agora. Agora chegou o lanche da tarde. Tô aqui com o garfo. Porque eu já vou fazer o pão de beijo que eu falei. Eu não sei se eu vou fazer o bolo. Porque a noite eu ainda quero fazer esfirra. Hoje eu tô cozinheira. Mas acho que eu não vou fazer o bolo. Vou fazer só o pão de beijo. E eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos o passo a passo, tá? Tô aqui com o garfo pra poder amassar a batata. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Coloquei a câmera aqui numa posição. Mas vamos ver se vai dar certo. Aqui na vasilha eu estou fazendo minha receita. Eu já coloquei duas batatas. Essa receita vai tapioca. E polvilho doce. Tô fazendo a receita da Paveg. E agora eu vou colocar o azeite. Na verdade eu vou usar óleo. Eu vou terminar de fazer aqui. E já mostro pra vocês. Agora eu vou fazer as bolinhas. Pessoal, eu esqueci de mostrar aqui o pão de beijo. Mas ficou ruim. Ficou salgado e eu deixei passar do ponto. Ficou a casquinha muito dura. E ficou salgado. Mesmo assim, eu comi tudo. Bebendo cinco litros de água junto. Mas... Mas eu comi. Esqueci de mostrar. Mas eles ficaram bem borrachudos. Assim, bem grandões. Agora a noite eu falei que ia fazer esfirra, né? Esfirra vegana. Com recheio de proteína de soja. Que é uma delícia. Eu amo isso. Mas eu tô tão cansada. Eu tô muito cansada. Eu terminei o estágio agora. Se você não sabe, eu sou estudante de medicina. E eu estou no oitavo período. Estou no internato. E eu acabei de terminar o estágio de urgência e emergência. E foi muito cansativo. Muito cansativo. Eu, assim, eu precisava de mais um domingo. Pra eu descansar. Mas não vai rolar, né? Amanhã já começa outro estágio de clínica médica. Eu não sei se eu vou fazer esfirra. Se eu fizer eu mostro, tá? Mas eu tô cansada. Por mais que eu queira comer esfirra que eu amo. Bom dia, pessoal. Estou aqui com a cara amassada. Com o cabelo amassado ainda. Acabei de acordar. Hoje é difícil acordar porque tá frio. Muito frio. Então eu coloquei até esse roupão aqui. Aquele é quentinho. Parece cobertorzinho. Resolvi continuar o vlog hoje. Porque ontem à noite eu não fiz nada. Eu só comi o kibe que eu tinha feito no almoço. Daí eu resolvi continuar hoje, então, o vlog. Mostrar o que eu vou comer no dia de hoje. Hoje começa meu novo estágio de clínica médica. É um estágio restritivo, eletivo. E eu não tenho prova. Só tenho nota de conceito. Que é a participação do estágio. Interesse pelo estágio e tudo mais. Então eu vou mostrar aqui pra vocês que eu vou comer agora de manhã. E daqui a pouquinho eu já tenho aula inaugural. Então eu como enrolei um pouquinho pra acordar, eu tô meio atrasada. Então vamos lá. Bom, então o que temos aqui são duas fatias de pão. Aqui tem abacate com um pouquinho de açafrão em cima e orégano. E aqui outro compasso de amendoim e um pouco de canela em cima. Aqui, leite de soja, que eu vou pôr café. Eu amo café com leite. Todo dia eu tomo café com leite. E também vou comer bolacha de maizena. E aí, pessoal, eu cheguei aqui do estágio. Na verdade, foi só uma demonstração, uma apresentação lá do hospital. Pra mostrar como que é o hospital, pra conhecer. Eu já conhecia, porque eu passei lá já na medicina interna. O meu estágio, que eu estou fazendo agora em clínica médica 1, eu passo junto com o pessoal do quinto ano. Eu estou terminando o quarto e eu vou passar então com o pessoal do quinto ano. E eu já voltei pra casa e já está na hora de fazer o almoço. E o que eu vou fazer é feijão, porque não pode faltar feijão na minha vida. E vou cozinhar grão de bico também. Eu vou cozinhar os dois. E o que mais eu for fazer, eu vou mostrando aqui. Vamos lá então, pra hora do almoço. Bom, eu tenho aqui as leguminosas que eu deixei de molho por não sei quantos dias. Hoje é segunda, eu deixei desde sábado à noite. Deixei tempo demais, porque como aqui está frio, não estava soltando os fitatos. Aí eu deixei aqui. Agora não tem muito fitato em cima, mas já soltou um pouquinho mais do que o que não estava, né? Ficou um pouco embolado, mas enfim. Eu acho que até ficou um pouco de tempo demais o feijão. O cheiro dele deu uma mudada, mas eu vou fazer mesmo assim. Porque o feijão eu gosto de deixar 24 horas. E o grão de bico, eu também estou deixando 24 horas, pra falar a verdade. Porque antes eu deixava mais e ele acabava apodrecendo. Ele ficava com a pontinha dele preta e tudo mais. Então não estava dando certo. E eu vou escorrer aqui. Primeiro eu vou cozinhar o grão de bico. E eu cozinho normal, ponho na panela de pressão. Ponho a água até cobrir. Um pouquinho a mais só. E ponho pra cozinhar por uns 18 minutos. 15, 18 minutos. Bom, e agora eu vou cozinhar então o feijão. Peguei aqui um super dente de alho, que nasceu meio grudado assim. Daí eu vou ralar esse daqui, que eu gosto de fazer alho ralado. E vou colocar um pouco de cebola. O feijão eu faço assim. Eu já cozinho, eu já frito na panela de pressão o alho e a cebola, né? A cebola eu não uso sempre, mas hoje eu vou usar. Eu frito, daí eu coloco o feijão, dou uma misturada. Ponho água, não ponho sal. O sal eu deixo pra pôr depois, tá bom? E é o que eu vou fazer agora, então, o feijão. Porque eu amo comer feijão. Vocês também gostam de comer feijão? Eu sou, assim, apaixonada por arroz e feijão. Tem que comer todo dia. Bom, e o que mais eu vou fazer? Tá dentro desse potão de açaí, que não é açaí. É folha de couve e folha de brócolis cortados, ó. Eu deixo tudo cortadinho assim, porque facilita muito a minha vida. E eu só vou refogar agora com um pouco de cebola. Numa frigideira mesmo. E eu gostei muito de comer a folha do brócolis. É a primeira vez que eu comprei o brócolis em maço, assim, sabe? Que vem com as folhas mesmo. E a folha é meio amarguinha, mas eu achei muito gostoso. Então eu resolvi cortar tudo como se fosse couve. E colocar aqui pra fazer também. E é o que eu vou fazer aí. Agora no almoço, além de comer o que sobrou de ontem, né? Que eu fiz. Que é o quibe e a lentilhada. E o arroz. E é isso que eu vou comer na hora do almoço. Então eu mostro pra vocês a hora que o prato estiver montado. Tcharam! Tá aqui o meu prato. Então aqui a lentilhada. Aqui a folha de brócolis, que eu fiz refogada. Arroz e feijão. E o quibe assado de ontem. Agora no intervalo de uma aula pra outra, Eu vou... Uma aula pra outra não. No intervalo da aula mesmo. Vou comer aqui abacate amassado com um pouquinho de sal. E essa bolacha aqui de água e sal mesmo. Porque deu uma fome agora durante o intervalo da aula. E eu vou comer isso aqui agora. Provavelmente mais tarde eu vou comer de novo. Então eu mostro. Acabei fazendo uma tapioca aqui com banana e pasta de amendoim. Depois da aula. Tá faltando um pedaço aqui porque quebrou. Essa parte aqui não ficou muito bem feita, mas tá bom. Ela ficou meio fina, eu acho. Foi isso que quebrou. E aí E aí E aí E aí E aí